Ó amigo, a situação das estradas aqui meu amigo, ó A situação é essa aqui, ó Aqui o cara fala com o vereador Manda falar com o pessoal da prefeitura Ninguém faz nada aqui A firma passou aqui, acabou de escolambar a estrada Falendo pra ajeitar aqui Vieram aí com uma mago, uma caçamba Vieram com uma caçamba, arrancaram dois caminhões deles que estavam atolados aqui E deixaram o descaso aqui Jogaram uma terrinha onde não precisava Pra aqui pra cima, jogaram uma terrinha, ó Já aqui no lugar do atoleiro mesmo, deixaram aí, ó Eu quero saber como é que tem condição de um carro pequeno passar aqui A situação está na situação Se adoecer um aqui, morre, não pode levar Se andar aqui pro lado do Vermelho pra ir pôr de água Não passa nos atoleiros Se subir pro lado da gruta, não passa mais do rio Entendeu, meu parceiro? Aí o cara faz uma denúncia, o povo passa Pensa que o cara tá querendo atrasar o lado de um, de A e de B Não é É porque a gente tá sofrendo aqui num transtorno desse aqui, ó E não tem ninguém que faça nada por o cara Os políticos só sabem vir aqui na eleição, querer voto E volta pra trás Só de quatro em quatro anos É igual a Copa do Mundo Quatro em quatro anos tem uma Copa do Mundo Políticos aqui na região só andam de quatro em quatro anos Entendeu? E a situação é essa aqui A corteja, além de não dar emprego a ninguém da região aqui Tá trazendo transtorno E nós já tá se agendando pra fechar aqui Não vai deixar eles passar, não Apoio, meu amigo Eu tô fazendo esse vídeo Vou mandar pra você aí A você faz o favor de divulgar esse vídeo pra nós aí Desde já nós agradecemos muito a vocês, viu? Vocês, eu tenho observado, vocês prestam um excelente trabalho Muita gente critica, mas é assim É porque ninguém gosta de ouvir a verdade